A declaração diminuiu mais de mês, a amém, então, agora que eu estou admitindo que o Tassu, outro mês, está envolvido em um acidente, e por um instante, já domingo, se não terá correto, que o caso aqui é do meu lugar. Mas a roupa está em Bissanó, que o Tassu está parainando-se, uma forma, a complicar em ter trabalho de autoridade incompetente, apesar que o Tassu tem declaração tanto de vítima e também de autotestígona, o número de autos da quadra, o que a testígona tem, a color de autos, um tour de inscrição da quadra, e no momento que o polícia já é autos para na Carnival Village, e a pessoa não está ventilando, e está salindo na defesa de Bissanó, não, 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 a autos tem parado de tal hora que não, onde ele passa a dar, e é seguro de ser reafirmado também, e reconfirmado em Sáquico, em nenhum momento, não se não visa que o ministro mais de mesa estava na estúdio. Nós estávamos a pôr em ênfase, que o ministro tem um de seu personal e, ou, um de mim, e, segundo a declaração de testigos. Nós escutamos aqui que o ministro mais de mesa, mas tem de Bissanó, não é que o ministro tem um acidente, e então, quando eu vou, não estávamos envolvendo em nenhum acidente, enquanto eu me lembro de história de Arco, mas nunca estávamos de um acidente, mas tem que era para consumo local, política, de política, que o opositor, não é que o público, que creia dúvida, porta de minha integridade, dúvida, de lo que eu me faz, mas eu não tenho responsabilidade. Eu não sei como uma pessoa, uma opinião irresponsável e, ahm, tornando-se em um acidente, mas, lastimamente, eu não estava em nenhum acidente. Estava em um auto que cai dentro de meu ministério, que estava em outra pessoa que está a manejar, que era realmente um acidente. Estava em um auto em arrascar outro, e, assim, não está assim, ele corre. E, depois, está aqui a bordo atender com a polícia, junto com a pessoa que atrapou a mim, me virou, e também com outra pessoa que estava envolvendo um acidente, mas bem o rascamento de auto. E esse é a bordo aclarar junto com a polícia. Não estava nada grave, nada sério, esta lástima que se passa, mas esse é a bordo atender com ele, e não está solucionando esse aí. Mas com a pessoa que estava em um acidente, não sei pertinente, não estava em um acidente, não estava em um acidente. E minha auto que estava em manejar, não estava em envolvendo também. eleccionando com ela não estava em boca. O...설� maybe... Ele saiu em Beni, essa hoje. Entre entra em tua auto, que está no sequelista. mas ele sabe que ele não quer um acidente colocou securado desde ola. para não ter visto a outra razão para outro e esse aí estava de único custo de um lugar